O que é o curso de Iniciação Audiovisual? Meu nome é André Tavares, vim de Pernambuco, cheguei no Rio em 2005. Em 2007 foi quando eu iniciei o curso de Iniciação Audiovisual, era animação, cinema e TV. Em 2008 eu comecei a trabalhar na casa e aí fiquei meio que nessas duas funções, como aluno e trabalhando. Essas elipses hoje em dia funcionam muito bem, porque o espectador já entende a linguagem cinematográfica. Em 2009 eu entrei para o Produtor Escola, onde a gente produziu quatro filmes autorais e alguns filmes institucionais. Eu dirigi o primeiro filme e fiz o roteiro, junto com a Raquel, que foi o Feliz Páscoa. Escolha esse chocolate aqui agora. É tudo meu? E fiz o roteiro dos outros três, que foi o Amanhecer, o Tá Bom Aí e o Família Vegã, que é uma animação. Pega ladrão, roubaram meu cachorro. Podemos falar com seus pais? Eu acho que só fazer parte da vida mesmo. Não tem mais como ser uma outra coisa, ter um corte. Eu acho que se tornou tudo uma coisa só agora. Não tem mais como distinguir eu e cinema.